Muito bem galera, eu vou jogar agora Projet Guys, eu vou jogar com o carro BMW Z4 GT3 no circuito de Le Mans Vamos lá então, partiu, vambora! Tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos, isso ajuda demais na divulgação do vídeo Vamos pro aquecimento, é, aquecimento pro Projet Cars 2, enquanto no lança, a gente vai treinando, vai jogando pra cacete o Projet Cars 1 Vamos lá então Olha só que carro maneiro Eu vou no cookie pit E... foi dada a largada Larguei em quarto lugar Aqui no circuito de Le Mans Vamos lá com muito cuidado pra gente não fazer besteira A gente conseguia aí fazer uma boa corrida Aquela embolação de carro Pra variar Já peguei o terceiro lugar Vamos dar apenas uma volta aqui no circuito Bora pegar o retão Estou jogando com o volante Logitech G27 Estou em terceiro lugar Estou em terceiro lugar Quero jogar na moral Quero jogar na moral Quero jogar na moral Estou demorando aqui pra passar as marchas Está difícil, está difícil, está difícil, está difícil de pegar o primeiro lugar Os carinhas estão jogando muito bem Vou pegar o vácuo aqui Vou pegar o vácuo aqui Opa Segundo, segundo, segundo lugar Segundo lugar Deixa o otário pra trás Deixa o otário pra trás Bora aproveitar o retão pra pegar o cara que está em primeiro lugar Ui, quase que eu bato nele Quase 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 Fechou Desgramado Agora que eu vou Não, não deu Não, 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 não É aqui que eu vou Fui, 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 fui Não, não bate não, carrinho Que droga, velho Eu fui com tudo, cara Eu fui com tudo Sacanagem, velho Olha só, velho Assim, uma sequência de erros Quando você começa a errar a primeira Você erra a segunda Erra a terceira Vamo lá, não vamos desistir Carinha, deu uma bela afastada Eu fui no desespero Eu fui no desespero, cara Que droga, velho Ai, que droga Eu fui no desespero Me dei mal Bora apertar Bora apertar Bora apertar Bora apertar Bora apertar Que não vai dar certo A gente vai chegar lá A gente vai ultrapassar Mas eu não quero ultrapassar Na sacanagem Eu quero fazer o negócio direito Tô demorando demais pra passar a marcha, cara Já era, vou ficar em segundo lugar mesmo Não, eu ia fazer barbeiragem 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 Dá licença Ah não Ah Eu tentei trafacear E não deu certo Fique em segundo lugar Fique em segundo lugar Galera, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Não esqueça de deixar o teu comentário O teu like E você que ainda Que não se inscreveu no canal Se inscreva aí Valeu Um forte abraço E até a próxima No canal do Luan Game Man Rede Globo e você Tudo a ver Oferecimento Hahaha